Hoje vocês vão saber como foi que eu comecei a ir no YouTube, tá? Tá bom. Se eu vivo hoje só de internet, hoje vocês vão saber tudinho. E pra gente começar logo esse vídeo, todo esse rolê, porque a gente vai voltar para 7 anos atrás. Não mais ainda, né? Porque todo rolê começa antes. Então se você caiu aqui neste vídeo, você já aproveita pra se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho e conferir se o YouTube não te desinscreveu. Que vocês sabem que às vezes ele faz isso, né? Ele desinscreve a galera. Caracas, meu. Então vê se você tá inscrito, se inscreve de novo, já aproveita pra me seguir nas redes sociais. Inclusive estou saindo de férias, então vocês não podem perder os meus stories no Instagram, pois estarei na praia. Lindíssima com as minhas cachorras e a minha mulher. Então vocês não querem perder. Vai lá me seguir no Instagram, no TikTok e no Twitter. E bora começar o vídeo de hoje. E aí, seus bagunceiros? Tudo certo com vocês? Gente, caso você não saiba, antes do nome Ana Bagunceira, eu não tinha nome no canal, né? Aí a primeira coisa que me veio na cabeça foi... E aí, seus bagunceiros? Tudo certo com vocês? Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Não sei porquê o negócio dos bagunceiros me veio na cabeça. E aí eu comecei a falar... E aí, seus bagunceiros? Tudo certo com vocês? E aí vocês me perguntam muito, né? Tipo, da onde se nome é Ana Bagunceira? Então eu quero responder essa pergunta já no começo do vídeo, pra vocês entenderem que foi assim que começou, tá? Eu criei o canal e aí começou com... E aí, seus bagunceiros? Tudo certo com vocês? Lá no começo, né? Mas não tinha nome. E na época que eu fiz o canal, em 2016, quando você chegava em mil inscritos, você podia escolher o nome do seu canal e ele ia ficar definitivo como o nome do seu canal, entendeu? Ia ser youtube.com barra alguma coisa. Aí eu pensei, que que eu vou botar? Que que eu vou botar? Aí eu tava conversando com meu irmão e a gente começou a falar uns nomes, assim, Ana alguma coisa. Ana Banana. E eu fiquei, porra, nem gosto. Vou fazer Ana Banana, não. E aí a gente foi falando, foi falando. Ana Bagunceira. E aí a gente, que nome escroto, meu Deus. Ana Bagunceira, muito podre. Parece um canal estúpido, um canal de zoeira, tá ligado? Estúpido, um canal de zoeira, tá ligado? Tá ligado? Realmente, é o nome, tipo... Que viagem é essa, velho? Que merda é essa? E eu fiquei pensando. Conta. Se meu vídeo aparece pra alguém e tá escrito Ana Bagunceira embaixo, a pessoa vai clicar só pra ver que merda é essa. É verdade. A pessoa vai lá, tá girando no YouTube. Ana Bagunceira, que bosta é essa? Vamos ver. E foi aí que muita coisa se consolidou. E aí a gente achou bobo esse nome, levamos na zoeira. E acabou pegando, ficou maravilhoso e funcionou. E eu adoro. Ana Bagunceira. Adoro Ana Bagunceira. Então o nome do canal, agora vocês já sabem como é que surgiu. E aí pensando em tudo isso, eu quero apresentar pra vocês no vídeo de hoje, a Black Friday da EBAC. Porque hoje a EBAC é a plataforma que vai ter tudo isso num lugar só. Na EBAC você vai encontrar os cursos de edição de vídeo, de roteiro, de desenvolvimento de videogame, entendeu? Se você lá com 17 anos era um gamer viciadíssimo e chegou pra moça que fazia o teste de aptidão na escola, eu quero viver de videogame e ela disse que não podia, hoje você vai lá fazer um curso na EBAC e você vai lá e dizer, tia, eu posso sim! Fazendo curso se você é desenvolvedor de videogame. Então a EBAC, ela junta tudo isso num lugar só e é simplesmente maravilhoso. Então se você quiser, por exemplo, começar um canal no YouTube e não quiser sofrer que nem eu sofri lá no começo, dando os passinhos de formiguinhas e saber como funciona a iluminação, saber como é que funciona pra criar roteiro, saber como lidar com o público, aprender técnica vocal, aprender a falar bem, a gesticular, captação de áudio, tirar um áudio de qualidade, efeitos especiais e tudo isso você vai ter na EBAC. Então vocês podem aproveitar muitos descontos nos cursos da EBAC até o dia 26 de novembro. E além dos descontos da plataforma que já vão estar rolando por causa da Black Friday, você ainda vai ter um desconto de 200 reais com o meu cupom de desconto ANAGARANTE. Então você vai ter dois descontos no mesmo curso, entendeu? Então aproveitem essa oportunidade, se inspirem com esse vídeo pra vocês irem atrás do que vocês querem na vida. E saibam que hoje com a internet vocês podem se profissionalizar com tantas coisas e atuar em diferentes áreas que vocês nem imaginavam que seria possível. Então como eu falei pra vocês lá nos meus 17 anos, que eu sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa artística, mas eu não sabia como que eu ia viver com isso ou viver disso, eu encontrei isso na internet, criei uma comunidade, uma reciprocidade maravilhosa com a comunidade dos bagunceiros, bagunceiras e bagunceiras. Aproveitem pra entrar em 2024 já com a cabeça assim, entendeu? É aquele vídeo pra você tirar uma inspiração e pensar, cara, é isso, entendeu? Clica aqui na descrição do vídeo, primeiro link, e vai garantir todas as promoções maravilhosas que estão rolando na EBAC. Agora nós vamos voltar no tempo. Foi há 84 anos. Pra vocês entenderem como é que começou toda essa p***aria. Pra você que não me acompanha há muito tempo, eu trabalho com a parte artística desde muito cedo. Eu sempre fui muito ligada à música, eu sempre gostei muito de estudar música, teoria musical, produção musical. Estudar áudio, como é que produz um áudio de qualidade, como é que tira um áudio de qualidade e tal. Eu sempre gostava muito de estudar essas coisas. E eu comecei com 6 anos ainda a tocar piano clássico. Então com 15 anos eu já tocava piano clássico há muito tempo, eu comecei a tocar tipo em eventos. E nessa época a minha família tinha um grupo assim, que eles cantavam em eventos há muitos e muitos anos. E era meio que tradição cantar nos eventos, cantar na igreja, né? Eu comecei, comecei crente. Eu tô passada, chocada. Comecei tocando piano na igreja. Como a gente já tinha, né, esse costume de tocar na igreja no sábado, assim, missas e tal, a galera gostava e já pegava o contato pra fazer alguns eventos. Ah, vou tocar num casamento, vou tocar numa festa, numa formatura, durante o jantar. E aí, tipo, com 15 anos eu já tava ali fazendo esses rolês com o piano. Por mais que eu tocasse piano clássico, eu gostava muito de tirar músicas pop, né? Pegava a música da Lady Gaga, fazia uma versão no piano. Bombata! Daí a galera me contratava. E quem me vendia era a minha mãe. Minha mãe me vendia muito. Minha mãe é uma vendedora maravilhosa. Inclusive, eu acho que eu peguei muito dela, assim, nesse lance de vender coisa, de conseguir fechar paradas e parcerias. Eu acho que eu peguei isso muito dela. Porque minha mãe, ela vendia muito. Eu juro que se o prefeito da cidade desse a cidade pra ela vender, ela vendia a cidade. Eu juro pra vocês, ela é um fracãozinho. Tanto que teve uma época também que ela me vendia pra velório. Eu tocava em velório. Mãe, eu tinha, mas às vezes eu não tinha limite. A galera adorava, só que eu ficava super desconfortável, porque enquanto eu tava tocando, tinha um torto do meu lado. Eu dizia, essa senhorinha que morreu aqui vai me assombrar de noite, que eu tô perturbando o velório dela. Por mais que a musiquinha tá boa, eu acho chato. Aí teve um dia em específico, que daí eu não fiz mais música em velório, porque a minha mãe disse assim, Filha, uma mulher quer contratar a gente pra tocar num velório e ela quer que a gente toque do lado do caixão. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Aí não é home. Eu disse, mãe, não. Mãe, eu vou chegar no momento que o pessoal morreu e eu vou dar uma indireta de que ela não soube viver a vida. Deselegante. Imagina tu chegar no velório. Tem uma senhora falecida, tá? E aí você começa a cantar. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. Acho que deu uma pesada no clima do programa. Aí eu falei, mamãe? Ô mamãezinha! E com 17 eu comecei a querer cantar. Daí eu, além da avó do piano, cantava também. E como vocês podem ver, na minha época de ensino médio, eu já tinha aí um job que eu fazia. Então assim, enquanto a galera tava, né, querendo fazer vestibular, eu também deveria estar querendo, mas eu não queria. Porque eu era do contra. Eu era muito rebelde. Eu era tão rebelde que eu não escutava rebelde. Eu não tenho como ficar do teu lado. Eu não queria estudar pra vestibular. Eu ficava estudando, estudando música, estudando, estudando coisa de arte, coisa assim, hiperfoco numas coisas assim. Estudava, estudava, estudava. E aí chegava a época de vestibular e tal. E as professoras... Meu Deus, tem que estudar pro vestibular. Aí eu, eu não quero. Eu quero viver da arte na praia. As professoras de escola particular... Meu Deus do céu, quem é que trouxe essa menina pra essa escola, entendeu? Porque quando você gosta de arte, você estuda numa escola particular do sul, de cidade pequena... Gente, você é artista, você vai ser olhada com um julgamento. Eu acho isso ridículo. Um julgamento. E se você é sapatão, mais ainda. Então assim, eu tinha todos os comos pra ser bulinada. Parecia que eu tava pedindo pra sofrer bullying. Uma certeza eu tinha na minha cabeça. Eu queria trabalhar com alguma coisa no meio artístico. Seja com música, seja com teatro. Na época, eu também já acompanhava teatro. Alguma das duas coisas, eu queria fazer. Como eu ia viver disso? Eu não sei, mas eu queria fazer. Não me interessava. Não tava nem aí. Queria fazer. E aí eu pensava, eu já tô fazendo din-din com isso? Porque, gente, eu fechava uns eventos da hora pra minha idade. Em 2012, eu ganhava uma grana legal. Eu ganhava um salário mínimo de hoje. Eu ganhava, tipo, 1.200 reais por mês. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Fechando um evento aqui, um evento aqui, com a grande empresária vendedora que era a minha mãe. Ela me vendia pra tudo que é canto. Quando eu via, eu tava numa cidade que nem sinal de telefone tinha, mas ela conseguia me vender pra tocar a voz e piano lá. Eu não sei como, mas ela conseguia. Por que eu vou fazer vestibular de medicina se eu tô conseguindo construir aí uma carreira no meio artístico já? Não era assim, né, Ana Júlia? Você não vai viver assim a vida inteira. Ah, Ana, então você não estudava? Não, eu estudava muito, mas não pra fazer medicina. Aí chegou uma mulher na escola lá. Tinha 17 anos, chegou a mulher na escola. Agora a gente vai ver o que vocês têm aptidão, assim. Qual que é a profissão que fecha mais com a personalidade de vocês. Aí o fulano dava medicina, advogado, professor de educação física, medicina, 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 odonto, medicina. Chegava. Aí chegava em mim, né? Aí a tia que foi lá fazer os testes de aptidão, ela já... O que é isso aqui? Quem que trouxe isso aqui? O que é que eu faço com isso aqui? E eu ali, né? Ela, o que é que você gosta? Ah, eu gosto de música, arte, cinema. Gosto muito de vídeo, edição de vídeo. Gosto muito. Existe isso, você tá inventando palavras. E ela me olhava assim... Quem é que colocou essa menina em escola particular? A gente quer todo mundo médico aqui pra mostrar que escola particular dá médico e dá dinheiro. O que é que botaram essa adolescente aqui que só quer saber de arte? Ela fuma macota, é raso? E ninguém me ofereceu ainda um cigarro de uma c... A mulher chegou no final do teste de aptidão e falou assim... Ana, você vai fazer musicoterapia. Eu falei... Que porra é essa? Aí ela disse... É quando a mulher tá grávida e dentro do seu consultório... Olha, a galera da escola particular é uma coisa consultório, medicina, odonto, advogado, consultório, consultório, consultório... Dentro do seu consultório, você vai receber uma mulher grávida e você vai tocar música pro bebê que tá na barriga dela. Eu falei... Eu não ouvi o que eu ouvi, eu ouvi? Nossa! Nada contra a profissão, mas tipo... A mulher realmente não me conhecia, né? Bom, passado isso, eu continuei na música. Aí, no final do meu ensino médio do terceiro ano, fui chamada pra tocar numa banda que eu já contei pra vocês que eu toquei numa banda de baile. Vem aí, uma coisa muito forte. Essas bandas de baile e formatura, toquei nessa banda. Também tava fazendo minha live. Só que daí, a banda era só no final de semana. Aí, minha mãe disse... Não vai ficar sem estudar, não. Vai fazer faculdade. Vai estudar? Aí eu... Mãe, mas eu vou fazer faculdade de quê? Não sei, escolhe alguma coisa pra te estudar. E eu pensei... Vou fazer administração. E, gente, falar pra vocês que se todo mundo pudesse fazer um curso ou uma faculdade de administração, eu acho importante. Acho que todo mundo devia fazer. Por mais que, às vezes, eu faltava aula, fugia da aula pra fazer aula de teatro numa cidade vizinha, mas era só nas matérias que eu achava que não agregava. Então, tudo bem. É errado isso, mas eu era transtornada. Não siga o meu exemplo, tá? RH. Eu gostava muito de estudar RH. As pessoas, como elas se comportavam. Os diferentes tipos de pessoas dentro de uma empresa. Então, isso foi muito importante pra mim. Eu gostava muito de marketing, obviamente. Marketing era as matérias que eu mais gostava de fazer. Mas, Ana, como é que chegou ao ponto de você criar o canal no YouTube? Então, nesse meio tempo que eu tava na faculdade trabalhando nessa banda, eu queria viver da música na época porque era o que eu via tendo um retorno porque eu não sabia como eu poderia viver de outro tipo de arte, né? Eu gostava muito de cinema, eu fazia as aulas de teatro escondida. Eu gostava muito de tudo isso, mas eu não sabia como viver disso. Então, a música, naquele momento, era a única coisa que eu via como palpável. Então, eu investi na música. E aí, mesmo ouvindo esse papo de não vai fazer isso que não dá dinheiro, eu bati o pé e disse vou fazer sim. Não sei como que isso vai dar certo, mas eu tô sentindo que vai dar. Foda-se. Foda-se todo mundo. Tô nem aí pra vocês. Já sou sapatão se eu não desistir de mulher? Não é da minha profissão que eu vou desistir, não, bando de arrombado. E foi com esse lema da vida que eu segui. Mas que profissional. Dei, chegando no final da minha faculdade, eu já comentei com vocês que eu sou bipolar, né? Bem nessa época, assim, que eu tava bem louca, né? Eu acabava investindo em muitas coisas que não davam muito certo. É, muito por impulsividade da bipolaridade. E também porque eu tava muito perdida nesse meio, não sabia pra onde ir. Mas eu tava vivendo e aprendendo, literalmente. E é muito foda porque nessa época, como eu não tinha acesso a nada, ainda mais vindo de cidade pequena, você não sabe que caminho tomar, que rumo ir, quais opções você tem. Por mais que eu ia atrás e estudava, as informações que chegavam até mim, elas chegavam até certo ponto e depois disso eu não sabia mais onde procurar. Então na minha cabeça, eu comecei a pensar em ir atrás de patrocínios, comecei a pensar em ir atrás de gente que talvez ia querer investir na minha carreira. Aí eu comecei a compor. Não acho que eu tenho talento pra isso. Me aventurei muitos anos em compor e assim, não sei se eu sei compor ou se foi um suco. Mas eu escrevi muita música, assim. Eu lancei CD, lancei EP, fiz clipes musicais e ao longo desse tempo, também eu sofri muito assédio. e muitos assédios de produtores, de empresários. Nesse meio artístico, os caras tomam mais liberdade do que o normal. Então assim, era bem podre, assim, tipo, eu sofri muito assédio. E aí chegou um determinado momento que eu quase pensei em largar a mão de tudo por causa do assédio que eu levava, sabe? Porque até quando eu fui pro SBT em 2015, que eu tava investindo nessa carreira mais voltada pra música, sofri assédio no próprio programa, entendeu? Então era muito bosta. É uma gaúcha bonita, hein? É uma gaúcha bonita. E aí eu tava, tipo, realmente desanimada, porque daí eu investia numa coisa, pensava numa coisa e as pessoas só queriam me sexualizar. Eu não podia falar que eu era lésbica. E eu tava pensando, quer saber, acho que todo mundo tem razão, eu não tenho que seguir o que eu gosto, vai todo mundo tomar no c***. E eu comecei a entrar meio que no fundo do poço. Eu fiquei muito deprimida, tipo, muito deprimida mesmo. Tinha também problemas na minha família que tava passando por umas turbulências muito tenebrosas, assim. Eu entrei numa depressão que é uma depressão da bipolaridade, né? Eu não sou uma pessoa que tem depressão, só depressão. Eu entro na parte depressiva da bipolaridade. E até uma pessoa me diagnosticar, eu tomava os remédios errados, porque a pessoa não me diagnosticava certo. Então era surto atrás de surto. Então, assim, até os meus 21 anos, assim, foi bem conturbada essa fase dos meus 18 aos 21. Por mais que eu aprendi muita coisa, foi um pendelo, assim. Tava muito... Minha cabeça entrou de colapso. Aí eu finalmente encontrei minha psiquiatra. Gente do céu! Isso foi a salvação da minha vida. E as coisas começaram a ir pro lugar. As coisas começaram a tomar uma ordem, assim, na minha cabeça. E aí eu sempre digo, antes de começar qualquer coisa, vamos pra terapia. Eu continuava fazendo eventos, né? Continuava fazendo voz e piano praticamente todo final de semana. Então eu tinha uma renda legal, assim, pra me manter. Eu resolvi criar um novo canal no YouTube. Eu tinha um antigo canal que eu só postava clipes e coisas de música. eu excluí ele e criei um novo. Vocês achavam que ele tinha sido hackeado. Eu já vou contar essa história também pra vocês. E aí nesse meio tempo eu tava no final da faculdade e comecei a fazer meu TCC. E o meu TCC foi todo ele usado pro meu canal. O meu TCC foi um estudo de caso analisando carreira de três artistas e analisando os posicionamentos de marca delas e como eles eram comuns em muitos aspectos, principalmente pra se consolidar em um nicho específico no mercado. Então eu fiz um estudo de caso analisando o posicionamento da Beyoncé, da Katy Perry e da Anitta. Que tava explodindo internacionalmente bem na época. E aí eu tava vendo muitas coisas, estratégias que ela usava, ela pegava dessas artistas internacionais e eu tava fazendo um estudo de tudo isso. Tudo isso que eu estudei eu fui depois aplicar no meu canal. Lá em junho, quando eu criei esse canal novo, eu postei o meu videoclipe. Um videoclipe lá que eu fiz na época que eu tava tentando a minha carreira musical héterozona. Imediatamente eu tenho crise de ansiedade. Só que aí eu tipo, não tava me vendo mais naquilo, porque agora eu tava tratada. Eu tava vendo nossa, que surto tentar parecer hétero, gente. Para a sociedade. Eu comecei a analisar e eu disse, cara, eu gosto tanto de produzir vídeo, eu gosto tanto dessas coisas. Na época que eu fiz esses videoclipes, os roteiros, tudo eu que tinha feito e produzido junto com alguns amigos, eu disse, cara, eu gosto tanto disso. Por que eu não faço as coisas por conta? Por que eu tô esperando um empresário? Por que eu tô esperando alguém investir em mim e eu simplesmente pego o que eu tenho em casa e eu faço o meu rolê? Entendeu? Eu não tenho nada, mas com o que eu tenho eu vou fazer o meu rolê. E foi o que eu fiz. Eu tinha o meu TCC, tinha uma câmera horrorosa, tinha um microfone bom, um equipamento de som bom por causa dos eventos que eu fazia, então eu sabia que talvez um som bom eu ia tirar pro vídeo, que era muito importante. Iluminação não tinha bosta nenhuma, mas eu ia tentar me virar nos 30. E aí com o que eu tinha, eu fiz. Oi, pessoal! Eu voltei. Eu voltei. Eu tô com um canal novo, o antigo foi hackeado. Só que, gente, por exemplo, se eu fosse começar hoje no YouTube do jeito que eu comecei lá atrás, muito provavelmente que eu não sei se eu ia conseguir. Porque naquela época você ainda tinha a desculpa de fazer um vídeo mais amador no YouTube em 2016. Hoje em dia não dá mais. E, cara, hoje com o celular você consegue tirar uma imagem muito boa e um som muito bom com o seu celular que não era possível naquela época, sete anos atrás. Hoje você consegue. Então, se você tem o conhecimento adequado pra tirar o melhor que você pode do que você tem de recurso, você vai longe. Porque não adianta também você ter um equipamento pica do caralho, uma câmera que grava 4K e não saber o que fazer com isso. Não saber captar um áudio bom, não saber fazer uma iluminação boa, não saber configurar bem a sua câmera, não saber fazer um roteiro, não saber criar um conteúdo de qualidade. Então, hoje, com o celular, você consegue, sim, fazer um conteúdo de muita qualidade. Mas o que você precisa? Conhecimento. Você precisa de conhecimento. Cadê seus estudos? Porque na época que eu comecei, eu não tinha nada de qualidade. E eu não tinha muito conhecimento. Então, eu tentei dar o melhor que eu podia com o que eu tinha. Mas, por exemplo, se naquela época eu tivesse mais acesso a informações, a conhecimento e conteúdo, não teria sido tão passos de formiguinha como foi. Lá em 2016, eu podia fazer um vídeo e não fazer uma mega produção, uma coisa mais amadora. Tudo bem, ia levando, mas eu não posso, tipo, continuar naquilo. Eu tenho que cada vez mais melhorar. Porque senão, você vai ficar na mesma. Tem muitos canais que tinham mais inscritos do que eu naquela época, e ficaram parados porque eles nunca mudaram, nunca se aperfeiçoaram, nunca se profissionalizaram. Ah, é o YouTube, é a internet, é isso mesmo, eu vou gravar desse jeitinho aqui. Não. Não vai não, amor. Cara, você tem que estar o tempo inteiro se aperfeiçoando pra se diferenciar, pra se destacar. Porque a pessoa que vai te assistir, ela tem que ter um motivo pra clicar no seu vídeo. E por que ela vai escolher o seu vídeo enquanto tem todos esses outros conteúdos na plataforma? Você tem que ter algo que agrega. Vocês não concordam? Concordamos. Então, pra eu crescer no YouTube, me manter e me profissionalizar cada vez mais e consequentemente acabar tendo uma empresa, uma empresa hoje, gente, pra mim, a maior ironia da vida é pensar que eu tenho uma empresa chamada Ana Bagunceira. E que tem pessoas que trabalham nessa empresa. Uma empresa chamada Ana Bagunceira, entendeu? Isso é extremamente maravilhoso. Eu queria voltar lá nos meus 17 anos naquela mulher que fez o teste de aptidão e disse que eu ia ter que fazer musicoterapia. Achou errado, otário. E dizer, moça, tô vivendo da minha arte. Você acredita que deu certo? Desse jeitinho, mas as pessoas quando elas pensam em trabalhar com internet, em trabalhar com arte, elas pensam assim que é uma coisa largada. É uma coisa assim, tipo, você liga a câmera e você vai gravar. Não, cara, tem muita coisa envolvida. A gente tem um estúdio gigante aqui, é um quarto inteiro com muita iluminação. Todo um negócio aqui por trás também pra contribuir com a iluminação. Tem áudio bom. Eu preciso de monitores também de qualidade. Preciso de um equipamento de qualidade. Preciso de um PC bem potente. Eu preciso saber como edito a vídeo porque por mais que eu tenha as editoras, eu sou chata e eu quero fazer pra elas. Preciso saber criar roteiro, eu preciso entender como que se trabalha com o público. Eu preciso ter técnica para falar de um jeito específico porque as pessoas, quando eu tô falando com alguém pessoalmente, eu não vou falar como eu tô falando aqui no vídeo. Eu vou falar agora. Agora, as pessoas acham que quando a gente vai gravar um vídeo a gente fala que nem a gente fala no dia a dia? Não, 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 não. A gente gesticula muito mais, a gente abre muito mais a boca pra falar, que envolve também técnica vocal que vocês acham que eu ia ter voz ficar gravando vídeo cinco vezes por semana? fazendo live toda semana? Se eu não tivesse técnica vocal e um preparo vocal, eu ia ficar sem voz? Tem que pedir uma pastilha. E eu tô aqui, ó, debaixo do ar-condicionado, ó, gelando. E aqui tá intacto. Técnica vocal. Então, tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso, a gente chega num resultado final que é esse vídeo que eu tô entregando pra vocês, o vídeo de ontem, o outro vídeo, o vídeo lá do Instagram, uma sketch lá do TikTok, tudo isso vai virar um produto final. E caso vocês estejam se perguntando, tá, Ana, daí quando você começou no YouTube, você parou de fazer eventos porque daí você conseguiu se manter com o YouTube? Nã, 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 não. Ô, meu Deus! É um processo, viu? Por isso que eu falo, se talvez eu tivesse com a IBAC naquela época, teria sido um pouquinho mais rápido, mas tudo é um processo. Não, gente, eu não conseguia me manter com o YouTube, eu trabalhava ainda com eventos, tocava em eventos sociais. Além de me manter com esse dinheiro, eu também investia no YouTube. Uma coisa que acabou caindo, tipo, como uma luva no começo do meu canal foi que no ano seguinte, em 2017, eu acabei entrando pro The Voice. Então, quando eu apareci no The Voice, muitas pessoas foram atrás do meu canal e eu acabei crescendo também por causa disso. Daí eu aproveitei o hype, entendeu? Aproveitei a onda. Por isso, o canal foi cada vez mais crescendo, mas eu ainda não me mantinha, gente. Porque, assim, eu não sabia muito bem como ganhar dinheiro com o YouTube, eu nem sabia como que eu vendia publicidade, fechava parceria, fechava publicidade, eu não fazia ideia. até 2020, falando de três anos atrás, eu ainda não me mantinha somente com o YouTube. Mas eu queria e eu sabia que eu ia conseguir, só que eu sabia que era passinho por passinho. Então, até 2020, eu ainda seguia fazendo eventos nos finais de semana. Durante todos os outros dias, eu me dedicava exclusivamente ao YouTube, mesmo não recebendo dinheiro pra me manter. Mas era assim, tem que ir, 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 até que uma hora vai dar. Mas você tem que continuar. De 2016 até 2020, eu não consegui me manter só com o YouTube. Aí, em 2020, eu comecei a conhecer outros YouTubers, comecei a ter mais contatos, comecei a crescer cada vez mais, comecei a fazer as lives de Last of Us. E aí, o negócio começou a engrenar de uma maneira absurda. E aí, o canal realmente começou a me trazer uma renda a ponto de eu não precisar de outra profissão pra me manter no YouTube. E aí, desde 2020 pra cá, graças a toda a comunidade que a gente criou, toda essa troca linda que a gente teve, eu consegui finalmente viver do YouTube. Não é fácil, é um aperfeiçoamento constante, é uma parada tipo assim, você não vai, que nem, por exemplo, fazer uma faculdade, eu vou me formar, e de segunda a sexta eu vou ir lá e vou trabalhar. E é isso. Não, esquece. Esquece, esquece. O tempo inteiro você tem que estar estudando, o tempo inteiro você tem que estar inovando, aprendendo, conhecendo novas maneiras de se apresentar, de criar conteúdo, roteiro, o tempo inteiro você vai estar aprendendo de novo, de novo, de novo, de novo. O tempo inteiro você vai estar investindo, eu invisto muito no canal, em equipamento, em tudo. E uma das vantagens da criação de conteúdo quando você está no começo é que o apoio da galera é muito grande. Vocês sempre me apoiaram muito, a gente conseguiu conquistar muitas coisas e na época, em 2020, eu não tinha grana pra ter o meu PC que eu precisava pra conseguir fazer o básico que era live sem o meu PC explodir. Então, eu lembro que na época eu fiz uma vaquinha, a gente arrecadou um valor, eu ia pagar uma parte do PC e a outra eu pedi ajuda pra vocês. Então, tipo, conseguir montar o PC Gamer pra gente fazer as lives, pra gente fazer os vídeos. Então, essa comunidade que se cria no YouTube não tem preço e é uma coisa que ajuda muito criadores de conteúdo independentes, sabe? Principalmente porque a gente não fica mais dependendo de empresários que podem vir a te assediar e sim, eu dependo apenas do amor de vocês. Ai, que lindo! Mas é verdade, entendeu? Eu não preciso ficar dependendo do cara lá que vai me pedir pra fazer o teste do sofá. eu tô dependendo única e exclusivamente da troca de carinho que a gente tem, de eu trazer um conteúdo que vocês gostarem e vocês me apoiarem por isso. Eu amo! Eu amo! Então, é mais um convite pra você que não sabe o que fazer da vida. A internet é um ótimo lugar pra você se encontrar, mas você sempre tem que entrar sem pensar só no dinheiro. Você tem que pensar que você vai estar construindo uma comunidade, que você tem uma responsabilidade para com as pessoas. E eu acho que o mais importante, assim, que eu aprendi com a internet foi que a gente precisa ser verdadeiro. Lembra que eu falei que eu, no primeiro vídeo que eu fiz aqui do canal, eu falei que o meu canal antigo tinha sido hackeado? Então, era mentira. Tá falando sério? Isso não funcionou! Não funcionou! Eu segurei essa mentirinha durante muito tempo porque eu pensei, cara, será que eu conto pra galera que eu tinha mentido aquela vez? Mas é que não foi uma mentirinha ruim. Só que foi uma mentira desnecessária! Só que na época eu via muita gente fazendo clickbait, né, em 2016. E aí eu pensava, como é que eu vou fazer um primeiro vídeo que eu não tenho nenhum inscrito aqui para as pessoas me acompanharem. Eu achava que eu tinha que fazer um baitzinho. Só que foi um bait que, tipo, não funcionou porque era uma mentira tão estúpida. Se é um bait, por exemplo, assim, pra chegar no vídeo mas que complementa o vídeo, tudo bem. Mas se você vai inventar um negócio que é uma mentira, não vai funcionar! E não funcionou! Inventei que o meu canal tinha sido hackeado, que na verdade eu excluí e criei outro. Mantive essa mentirinha por um tempo, mas porque eu tinha vergonha de falar que eu tinha inventado isso pra ter click, né? E aí, tipo, isso não funcionou. E acho que eu tinha vergonha de dizer, gente, eu inventei isso pra ganhar click e não funcionou. Então, muitas dessas coisas que eu fiz, eu vi que não dava certo e aí eu fui aprendendo que na internet a sinceridade e a honestidade para com o público vai ser o que vai fazer você crescer. Entendeu? Então, nos meus primeiros vídeos que eu primeiro inventei que eu tinha sido hackeada não funcionou. Ou aquele vídeo que eu minto que eu sou hétero, que eu tô com um crush no Shawn Mendes. Também não funcionou. Quando que começou a funcionar? Quando eu fui honesta, quando eu falei quem eu era, quando eu falei abertamente sobre a minha sexualidade. Então, quando eu fui falar verdadeiramente quem eu era, foi quando funcionou. Capricho? Então, é isso. A gente aprende, a gente faz cagada, a gente aprende de novo. Foi tudo sempre mil maravilhas? Não, fiz muita cagada Eu errei muitas coisas. É constantemente um aprendizado. As coisas são muito recentes. Eu faço uma cagada tipo ontem e amanhã eu vou aprender. Então, tem muito isso. Mas o que ajuda muito a gente a evitar a cagada é ter acesso ao conhecimento. E tem muita cagada que eu evitei por ter acesso a informações, ao conhecimento e a estudar. E eu acho que nada mais perfeito do que trazer nesse vídeo a Black Friday da EBAC. Porque como eu falei, antes de você ter uma câmera 4K, você precisa saber mexer numa câmera 4K. Você pode aprender com o seu próprio celular, tirar uma imagem sensacional, um áudio maravilhoso e poder começar a criar conteúdo e se profissionalizando cada vez mais e investindo cada vez mais no seu tipo de conteúdo. E gente, tem espaço para todo mundo. Desde que você seja sincero, honesto e o motivo de você virar criador ou criadora de conteúdo na internet, ele tem que ser algo que você tem que ter uma responsabilidade e que realmente vá trazer uma diferença para as pessoas que estão consumindo e assistindo. Porque se você vai entrar na internet só porque você acha que a internet te dá dinheiro, já falei, não vai dar certo. Não é assim que funciona, você pode ter certeza. O dinheiro é importante? Claro que é. Ninguém trabalha de graça. Mas ele não pode ser a causa de você criar conteúdo. Ele tem que ser uma consequência. A causa de você criar conteúdo é porque você ama criar conteúdo. Porque você todo dia está querendo aprender mais. Porque você está criando uma comunidade. Esse tem que ser o motivo para você criar conteúdo na internet. E consequentemente com isso, você vai receber. Esse vídeo ficou meio motivacional, né? Ele ficou um vídeo meio coach. Não, porque coach só vai falar para você ganhar dinheiro para você não dormir. Durmam. Principalmente se você vai criar conteúdo, você tem que dormir muito bem. Escuta o que eu estou falando que você dorme mal. Você vai tentar gravar um vídeo e você vai dar assim, E aí, seus bagunceiros? Tudo certo com vocês? Não tem nada de coach aqui, não. Aqui é sobreviver da arte e das coisas boas que a natureza dá. Deixa o like se você ainda não deixou. E não esquece de conferir a Black Friday da IBAC que os descontos estão maravilhosos e utiliza o meu cupom para ter mais desconto ainda no curso que vocês escolherem. Beleza? Um beijo bem grande, meus amores. Até o próximo vídeo e bye, bye.